MÚSICA 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 Eu estou no 2ND SON Estamos com o Delcine Vamos fazer ao lado mau Continuar aqui as nossas missõezinhas Antes de mais Antes de seguir a historia Vamos destruir aqui umas camerazinhas Tropa Estas quase Lindo Drenar fumo Yeah sobre o link que isto faz, bonito vamos fazer aqui um grafite no instantinho antes de mais PUM a refinfar aqui nestes gajos toma lá uma chebatada a refeite, chebatada estes gajos estão aqui para aqui a a reclamar e ninguém reclama ora, vamos fazer aqui um belo grafite olha, vamos apanar aqui na quilata aí está fazer aqui um spray o que é que será que vai ser aqui tem em conta que o Delsin é um grande artista ora já está esta parte parece-me que tem um gajos cortar a relva, será? será que cortar a relva? exatamente e que vamos ter mais agora é parte com tinta preta nós fizermos com o lado bom não vamos usar nunca a tinta vermelha apenas a tinta azul em vez da vermelha de resto os grafitis quer-me parecer que sejam os mesmos ora, agora é a parte em que ele faz arte sozinha ok, não são os mesmos provavelmente mas são muito parecidos vamos ver aqui no nosso belo mapa o que temos que fazer aqui neste neste bairro vamos aqui fazer esta parte isto é aquele poder que eu adoro ora, então já vejo ali uma carrinha à frente target target papum pode ser equipado vou ganhar ali a carrinha dos agentes de OP e vou continuar na loucura vou, então agora está a ver para fazer assim para fazer esta missãozita estas sidequests não sei se assim se podem chamar são submissões que nós temos em cada bairro oi? será que é aqui? não, penso que seja mesmo lá em cima são submissões que nós temos em cada bairro cada bairro tem algumas submissões para nós para podermos completar e termos 100% do controle do bairro vamos necessitar de completar essa oi, está aqui um caramelo tumba, veio na boca não estava nada à espera desta nem eu nem ele, diga-se de passagem perderam o homem, dizem eles perderam o homem mas ganham na tromba pum 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 toma 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 wow 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 oh tam ok onde é que está aqui a... a submissão? será que está cá em cima? Boa Boa Manda cabeçada a Gélsia Manda sim senhora Não está aqui Uou Então onde é que será que está ela? Jesus Deveria estar Algumas Para aqui Isto por olho não fazes por olho Eu tinha a ideia que era lá em cima Mas posso estar enganado Mas mesmo assim Vamos colocar novamente cá em cima Não Não será aqui Tinha quase certeza que era aqui Pelos vistos então não Então magoaste-me agora Tens de pagar Quem disse isso? Por causa dessa Levas aqui com o chivata Que é para te magoar mesmo à sério Caso parte da mulher Vamos chegar para baixo Ah está aqui Claro Espetáculo este toque Não conheces Mas tenho-te observado Ok Isso é um lugar sinistro Desta origem Há rumores que chegaram a Washington Sobre a Agustin E a utilidade do TUP Isso é fantástico Mais um passo Para que a Agustin Pague pelo que fez Não é muito fantástico Eu quero ajudar-te Aham Ajudar-me a fazer o que é o certo? Posso ajudar-te a iluminar o TUP A partir de dentro Mas tens de me prometer Que não me dizes nada a ninguém Se as informações que revelar Forem divulgadas Estou feito Nem volto a ver O que é o seu celular Tu és o único Que podes pôr o que a Agustin Faz aos produtores És o único Em quem confio Para levar isto até ao fim Custo que gostar Está bem Por agora vou alinhar Ok Enviei-te um programa para o telemóvel Vai levar-te aos meus relatórios Encontra-os Ouve a minha história E continua a lutar Porra Tenho de ir Ok Vamos então agora Perseguir Aqui o sinal Oi, oi, oi O que está mais Será por aqui então? Ou agora é que penso que seja mesmo lá em cima Basicamente estas missões todas Eu já as fiz Mas foi do lado bom Isto foi um jogo que eu viciei-me muito Como vocês sabem Eu recebi Um dia antes Da estreia nacional E por isso Viciei-me logo desde o início Neste jogo Cá está Tendo em conta que o acabei em 4 dias Mas o lado mau É o lado mais louco E eu penso que no final Depois de terminar o lado mau Vou vos tentar fazer um pequeno vídeo Com todo o full motion vídeo Do jogo Ora Muito bem Está controlado mais um bairro Vamos então aqui ao bairro ao lado Tentar controlá-lo No instantinho Terminarmos aqui Este belo episódio Uai, 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 uai Uai, uai, uai demanar aqui o sumo e penso que seja aqui opa yeah vamos sair de apanhar este agente agora cá está é um caramelo camisola azul com casaco preto estamos fora da zona uou vamos ver se o vemos não é nenhum destes ele supostamente está espobre-lhe ora ele deve estar ele deveria ter encostado assim uma coisa assim destas vamos ver se eu encontro antes que o gajo fuja oi cá está o gajo é que eu acho sacana calma e eu achei rápido ah sacana isto deve ser muito difícil oh só lá mais para frente nós temos poderes mais espetaculares que torna-se muito mais fácil apanhar os caramelos mas olha prova sobrada incha para chico isto tem de ser assim feito porque senão vocês não vão conseguir apanhar o caramel o gajo vai fugir até uma zona onde está muitos agentes do DUP e depois o deus nos acuda vamos fazer mais um graffiti oh oi estão a ver carrinha e os gajos viram olha o que é Cardoso estou quase vai Delsin Rowe dá-lhe graffiti para a carola vamos chacolhar olha aqui lindo oi este graffiti não conhecia isto há grafitis diferentes para os vistos eu não os conheço todos estou a aprender agora a conhecê-los há uns muito parecidos se não me engano tínhamos um graffiti muito parecido com este no lado bom sei o que estou a pensar ou talvez não poderá ser grafitis diferentes pois não parecia num coalho da cartola mas não nada disso ora tal e agora a tesoura aqui assim está tudo é tão bonito coisa tão bonita que a gente fez grafiti concluído agora vai dar aqui a sua de mão não? ah não desbloqueámos aqui a missão do bairro já podemos lutar contra os agentes de UP aqui no bairro mas antes disso vamos estragar aqui esta câmara e fazer aquelas para controlar mais um bairro sou fanático por isto sei lá tipo ia foi tu com caraças não era bem essa minha intenção pessoal tenho de admitir que não era bem essa minha intenção ora tu afostes e tu vais agora bem bagarago oi 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 e a polícia está atrás de mim e eu vou ser um gajo muito simpático para as polícias e vou mandá-los com os porques porque nós somos maus olha aqui uma câmara isto está ai lá estripe podes criar delas mega com os covilheiros ora então opa Gundam Style ora eu não gosto disto nunca gostei e vamos mandar estes que os porques ora aqui está a missão do bairro não vou querer fazê-la vou primeiro fazê-lo os grafitis e destruir a câmbra destruir a câmbra porque eu sou um fanático aqui por controlar tudo mais um belo grafiti e está parece ser um urso a fumar algo isto é a minha maneira de ver claro vocês veem um urso a comer algo mas eu vejo um urso a fumar algo exato a fumar aqui um cachimbo talvez o cachimbo da paz se calhar tem que ter uma rosa na mão se calhar tem que ter uma rosa na mão se calhar tem que ter uma rosa na mão ah não está a morder um osso hehehehe ai que ter a dar-me com a som urso a fumar o cachimbo da paz não era bem isso que eu queria dizer pessoal ok ok exato mas poderia ser porque não então ora vamos ver aqui a câmera ora a câmera está por trás de mim se não me engano será aquilo ali? não? então é isto pum isto é tão fácil vamos ver aqui o mapa novamente temos aqui mais uma de som para podermos terminar então depois com a conquista do bairro é o que vou fazer ui é isso espacou o arolho tudo vai na tromba ativistas cocarácias ai rasparta o que é isto? carro tão bonito quem está aqui em baixo? é um polícia era um polícia e uns ladrões que fixe bomba 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 drogas destruidas não era bem isso que eu queria fazer eu que sou até sou do lado mau olha pum pessoal olha pimba vamos subjugá-los a todos que é isso que a gente faz porque nós somos mauzinhos ora aí está subjugado mais outro subjugado oh nem estava aqui outro cobreca fugiu-me oi está aqui gajo está e falta-me um falta-me um caramelo que estava aqui oh está a disparar contra mim? de onde? onde andas? está-se aqui toma olha 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 estava a ver bem agora tem de ir para ali que estou bem perdido vamos delce na loucura ora oh olha olha a minha esquecida de poder já não usava tanto tempo ok antes de mais vai do que graças Tem de ser, eu não gosto disto Não curto Querem que eu faça Uma minha onda, pá Olha, só por causa dessa Mega power Então vai dar 30 sorrigas Uuuuh Papum Yeah, adoro isto Isto de mal é muito mais fixo Digam o que quiserem Mal é muito mais fixo Ok Eu este lembro-me bem onde é que estava Estavam nos destroços lá à frente Vamos ser muito rápidos Olha, deixa-me drenar aqui O fumo Faz sempre falta Aqui é mais fumo também para drenar E exatamente E se não me engano Estava aqui para trás Melhote Está aqui Lembras-te também, opa Eras? Ora Isto está Estou cheinho E agora Vamos na loucura Sempre em frente Para ali Ok Vamos terminar este belo episódio Estes episódios ficam um pouco mais compridos Porque o jogo também Obrigou-nos a fazer muita coisa Eu adoro fazer isto Eu adoro sempre jogá-los É o meu mundo, mano Tipo Muito louco Solta o demônio em ti Vai, derreta Satanás Vai, derreta Satanás Vai, derreta Satanás Bem Estamos próximos Opa Opa Oi O primeiro vez que eu queria Era isto E outra ação Que graças Que é uma casa Estou ali em cima Ora Eu vou tentar Não ser visto Porque eu não quero Acho que me viram Mas eu vou-me esconder Vou-me mandar maluco Ah, Jesus Enganei-me Era assim Assim, sim Jesus Wow Yeah, baby Já sabe o que o Nelson vai fazer Olá, ligou para a linha de apoio do DOP Quer comunicar o incidente com bioterroristas? Oh, não Um bioterrorista tapou este painel publicitário Com desenhos vanguardistas fantásticos Ajudem-me Estranho, é a segunda vez que o painel foi vandalizado Vamos já enviar agentes do DOP Envia sim, senhora E vem eles Pumba Pumba Ai, sacana Vamos tentar fazer assim Trau Então, este já foi Pim, babalhote Uou Então Toma Já estão dois em cima de mim Chaval Isto não pode ser assim Está a fugir Jesus Bem Vamos recuperar aqui um pouco Esprulha Morre Toma 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 Que ele fugiu Está aonde? Ele vai fazer bem em cima de mim Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi Toma Que ós homens chamam o da rabbi Jesus Vamos puxar aqui um fumo, olha Opa Ganon style Bomba Ai Jesus Foge, foge, foge Acho que vou morrer Não Ah, sacana, estás aqui Venha cá, venha cá, venha cá Vai, venha cá, vai Toma Bem, estou vivo É o que interessa Vê que um cremeão já está lançado Vai já arrumar minha boca Pumba 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 Chega para todos Pumba Próximo Pumba Pumba Uou, uou, uou Pau Pau Ixi, chaval Agora sim Vou drenar o fumo E vamos fazer assim Pumba Ixi, chaval Com eles puercos Agora já tenho mais mega power Uou Desvete Vai também Estes que os porcos E o próximo O que é que é o próximo? É aquele creme ali à frente Olha, apanha isto Pau Ai, falhei Estes falhei duas vezes Batão Três vezes Jesus Estás parvo Oh, está aqui um sniper Ou não Parece-me ver um sniper Exatamente Aqui o sniper Toma na boca Olha, o gajo saltou Só falta mesmo este Pessoal Só falta este Para terminarmos aqui Um belo episódio de hoje Pumba Ele vai para o ar Ixi, chaval Vou ter que meter aqui Mais mega power Temos pena Tem de ser Estou no máximo Onde o gajo anda Deve estar aqui para cima Vamos então atrás dele Vamos E vou Zunkans Cá para cima Ele vai fugir Está-se mesmo a ver E agora salto para ali E faço assim Olha Oi, oi, oi Marote Penha essa E pronto, pessoal Terminamos então o episódio de hoje Foi um pouco comprido Mas também Tem de ser assim Que é para despacharmos rapidamente Este belo jogo Deixem o vosso like favorito Não se esqueçam também De subscrever o canal aqui no Youtube Basta ir a youtube.com Barra cccobi Procurem também no facebook E no twitter Barra cccobi E deixem os vossos comentários Os vossos belos feedbacks Tanto no facebook Tanto no twitter Como também no belo youtube Que eu irei responder-vos Assim que possível De aqui é tudo Cccobi O Branauto Vagar нас Vagar 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 Le� Tchau, tchau, tchau.